Música Fundamental é mesmo um amor, é impossível ser feliz sozinho Música Por esse amor, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mãos que me abrem e me dizem, é impossível ser feliz sozinho Música Da primeira vez era a cidade Dá-se o final caos e a humildade Agora já sei da onda que se deu no mar E das estrelas que esqueçamos de contar O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem se envolver Música Música Vou te contar, o sol já não pode ver Coisas que só no coração pode entender Música Da primeira vez era a cidade Música Da segunda vez é a humildade Agora já sei da onda que se deu no mar E das estrelas que esqueçamos de contar O amor se deixa surpreender, enquanto a noite vem nos envolver 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 Obrigada.